O CORAÇÃO NÃO BATERIA Tudo na vida da gente depende de Exu. Ninguém está vivo se não fosse Exu. O coração não bateria. Nós chamamos Exu de Obará. Obá significa rei. Ará, corpo, rei do corpo. Então, sem Exu, o coração não bate. A gente não teria vida. Só temos vida por causa de Exu. No momento que Exu se desprender de uma pessoa, acabou a vida. Cessa-se a vida nesse caso. Tá bom? Olha, eu fui registrado em Tiúba, mas eu nasci em Monte Santo, Bahia. Meu pai era dentista, tá entendendo? Então, eu morei em vários lugares da Bahia, em Salvador. Morei em Segipte, você tá entendendo? E eu vim morar em São Paulo em 60. Eu venho de uma família muito católica. Eu ia à missa quatro, cinco vezes por semana. A gente enjoava na Semana Santa, a semana inteira. Estudava em colégio de padre, rezava duas horas em latim todo dia. Era complicado. Toda a minha família, por parte de pai, era muito católica. Resumo. Quando meu pai era dentista, eu ajudava meu pai no consultório. E quando eu já estava morando em Campinas, trabalhando na Ródia, eu resolvi fazer santo no candomblé. Me iniciar no culto do candomblé. E em 72, eu me iniciei. A minha mãe de santo é neta da Casa Branca, Engenho Velho. É uma casa tradicional. Eu estou lá até hoje. A primeira casa é o Engenho Velho. Daí que saiu Cantuá e São Gonçalo. É a raiz de todos os orígenes do candomblé. O Dum, Kudum, Ará, Kudum, Aê. Para o povo do Engenho Velho. Mãe Pepe, nós estamos aqui fazendo essa entrevista. Porque eu acho muito gostoso a gente chegar aqui nessa casa da Vote Odora, que é minha avó de santo, e encontrar as pessoas raiz e ver vocês dançando. Isso é uma coisa muito importante, isso me fortalece muito. E hoje a gente está numa luta tremenda, formando os grupos de negro, para tomar consciência da nossa raiz. O que a senhora acha disso? Eu acho bem. Oxalá, Xangô, Oxum, que ajude a vocês, que dê força a vocês. A raiz do gen velho, os santos do gen velho que protejam vocês. Xangô, Oxum e Ajaguna. Quando eu fiz santo, eu dava caboclo também. Você está entendendo? Porque eu vim da Umbanda, comecei na Umbanda. E minha mãe de santo também dava caboclo. Até hoje dá. E a gente, nós criamos um candomblé de caboclo, ao lado do candomblé de orixá. Mas, como é que diz? São coisas diferentes, não tem nada a ver uma com o outro. O orixá é uma energia, enquanto o caboclo é um espírito. Eu não posso passar, que as meninas me chamam goma de engomar. E goma, e goma, e goma de engomar. E goma, e goma, e goma de engomar. Eu na rua de baixo, eu não posso passar, que as meninas me chamam goma de engomar. E goma, e goma de engomar. E aí, e por diante. Em 2000, nós criamos o Instituto Cultural Babatologia. Cada região, ela é bem distinta nos traços de suas obras. É uma diversidade tão grande a arte africana, que a gente não consegue conceber em hipótese alguma. Porque quando você imagina que você já tem todas as formas, aparece uma infinidade de formas diferentes. Você está entendendo? No começo, eu dei bastante preferência pela Nigéria, porque o culto nosso está ligado à Nigéria. Está entendendo? Mas aqui nós temos peças do Dahomey, Nigéria, República dos Camarões, Costa do Mafim, Gana, Senegal, Serra Leoa, Baga. Toda a África Negra, quase toda a África Negra, tem peças dessa natureza. Você está entendendo? Muitas máscaras, elas são máscaras de rituais. Então, quando elas chegam aqui, os valores são maiores. Tem as máscaras de dança. Eles colocam determinadas roupas de ráfia, aquela coisa toda, e é uma determinada máscara. Nessa máscara, que nem os gurôs da Costa do Mafim, gurô e aurê, eles fazem muita máscara de dança. E nessa máscara tem, às vezes, vários animais. Tem uma garça, às vezes um tigre, às vezes um pente, ali tem uma que tem um pente, às vezes tem um jacaré, está entendendo? E tem uma face humana. O que é que eles querem representar isso? Eles querem dar vida aos animais, tornar aqueles animais um ser humano. Então, eles falam da atrapalhada daquele animal, aquela coisa toda, as pessoas dão risada. no fundo, no fundo, está chamando a atenção das pessoas, dos acertos e desacertos dos seres humanos. O que é que eu dou? O que é que eu dou essa mulher? Dou carinho, ela não gosta. Dou dinheiro, ela não quer. O que é que eu dou? 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 O que é que eu dou?